Música Acadêmicos e profissionais fisioterapeutas, prestem atenção. Os fundamentos administrativos em fisioterapia é uma necessidade para os fisioterapeutas do novo século. Os fisioterapeutas não são mais simples prestadores de serviço, nem meros empregados. O fisioterapeuta deve ser considerado empreendedor, pois necessita, para ser bem-sucedido, de conhecimentos administrativos, as técnicas e as funções da administração. Se você é um profissional que deseja se destacar no mercado de trabalho ou deseja ingressar neste, inscreva-se no curso de Administração em Fisioterapia. Venha adquirir sua experiência com o Portal Educação.